O mês de maio chegou, o meta atualizou, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar os melhores eróis pra você subir de elo o mês de maio do Honor Hopkins. Eu sou o Vitor do Camarão Atilizando, e bora lá pra mais um vídeo. Ó, o primeiro suposto que eu boto aqui é o Zumbim, tá? Eu gosto muito do Zumbim, é um herói que dá muita velocidade de movimento, tem um danozinho interessante, consegue botar no tempo, então eu gosto muito dos mainzumbins que caem no meu time, tá? Uma ótima opção pra eu chegar aqui no mês de maio. Outra opção pra você chegar aqui no mês de maio é a Eclipse Letal, né? Eu nunca deixo de falar, tá aí o herói deixa de materializar, mas quando você pega o jeito com o herói, você consegue carregar as partidas. Por isso, eu quero colocar o tá aí aqui como os melhores heróis pra você jogar aqui no mês de maio. Apesar que ele é um herói não tão popular, o pessoal não gosta de jogar muito, tenho certeza que o pessoal já vai reclamar aqui. Eu vou colocar simplesmente por causa da sua ultimate, velho. Tem que saber jogar com ele pra conseguir carregar, então por isso eu coloquei ele nesta lista. E também, não pode deixar de colocar o lixém, né? Ele tem desabilidade em torres, ele tem heróis, tem muito dano, tem controle, tem engage, tem um sustento muito bom. Eu gosto muito dele, eu aprendi a gostar, né? É tão bom quando tem um papazinho que cuida de tudo, eu gosto muito dele. Realmente, eu aprendi a gostar desse tanque barra suporte. E eu acho que hoje ele é um dos melhores que tem, velho. Ele ali tá bem forte mesmo, ainda mais nessa meta atual. Seguindo aqui, seguindo aqui, é lógico que eu vou falar agora dos atiradores, né? Atirador, não vou deixar de falar da Leitsa. É a melhor atiradora que a gente tem hoje no Honor of Kings, porque ela é a mais fácil de jogar. Tem um late game muito forte, tem um kit de habilidade muito tranquilo, tem muita velocidade dando movimento, dando um crítico muito bom. Tem também um kit de habilidade, eu acho que já falei isso, mas eu gosto muito dela. E ela requer um pouco de tempo pra você masterizar, né? Quando eu falo masterizar, é um pouco de tempo pra você aprender realmente a jogar com a heroína. Você pegar aquilo que você precisa de saber pra carregar com ela. Então, ela em alguns elos tá banido, tá? Tanto em elo alto quanto em elo baixo, você vai ter que ver ali. Não sei, não é sempre meta ban, tá? Mas em algumas partidas, não sei porque se é eu que sou main, né? Sou main com ela. Então, você tá banindo muito ela quando eu tô em live, mas comigo tá tendo uma sequência de movimento. Mas, é uma heroína muito boa pra você jogar aqui de atirador. Seguindo aqui, um que modificou muito por causa do banco é o Marco Polo, né? Agora o Marco Polo tá mais danudo, tá mais forte, tá mais legal de jogar tanto que eu tô tentando aprender a jogar com ele. Mas eu faço umas pataquadas, eu gosto muito dele. Uma, ele não tem mana. Então, ele não precisa ficar voltando base, né? Isso é muito bom. Isso não precisa voltar base, é muito bom. Se você comprar ali o primeiro item de regen de HP, já fica tranquilinho. O dano dele é muito bom. Ele tem um dash muito bom. Ele consegue ter uma king wave muito boa. E tem a ultimate boa demais. Então, é um herói muito completo. Depois do buff, ficou melhor ainda. E outra heroína que depois do buff ficou melhor ainda é a nossa querida Gong Sully, né? Uma heroína que eu passo longe. Eu não consigo ir com ela. Eu não gosto dela. Mas, ela é muito chata. Ela é muito forte. Muito móvel, né? Com uma habilidade muito boa. Com dano muito bom. Então, tem até controle. Consegue afastar o pessoal lá por causa do seu ultimate. É uma heroína bem interessante mesmo. Só que, ela é difícil de jogar. Diferente do Marco Polo e também da Lady Sun, ela é bem mais difícil de jogar. Por isso que ela não é tão popular assim, tá? Então, se você for tentar ser main Gong Sully, você vai ter que ter um tempo ali pra você treinar com a heroína. Pra você conseguir evoluir com ela até chegar um ponto de você carregar. Então, é escolhas, tá? E escolhas de gameplays são de gameplays diferentes. Até que a da Marco Polo, do Marco Polo e da Lady Sun são mais parelhas. Mas, a gameplay da Gong Sully é um pouco mais diferente. Eu sei que eu poderia ter colocado Fang, Consorte e tal. Mas, eu quis colocar esses três. Porque a Lady Sun tá realmente muito forte. E o Marco Polo e a Gong Sully foram bufados, né? Então, eu quis colocar baseado no meta atual. Então, seguindo aqui. Vamos falar agora do nosso querido Maguiz. Maguiz tem uma grande lista. Mas, eu vou começar com o Kogming. O único mago hoje que dá pra fazer jungle. O único mago hoje que tem uma passiva. Que quando você consegue pegar uma assistência. Ou uma ultimate. Dano, dano com a sua ultimate. Você consegue reduzir o cooldown da habilidade dela em 80%. E isso ajuda muito. Fala nos cristais que ele consegue ganhar. Quando é que você consegue sacar a habilidade. É um herói muito bom. Tem muito engage. Tem muito dash. Tá? Ele é muito explosivo. E consegue fazer jungle. Então, eu acho um mago bem completo e bem bom. Tá? Apesar que na rota ali. Ele não é tão eficaz no começo do jogo. Eu coloquei ele. Pensando em que é eficaz. Tanto no começo do jogo. Quanto no final do jogo. É a Shao Kiao. Hoje, pra mim. Ela é uma H ali. Equilibrada. Ela é muito forte de jogar. Muito fácil de aprender. Tem um kit muito bom. Tem uma passiva muito boa. Tem velocidade de movimento. Quando você consegue acertar. As suas habilidades. Tem uma clean wave. Com o seu leque na primeira habilidade. Tem um controle. Com o seu furaco na sua segunda habilidade. E tem uma ultimate. Que é a chuva ali. Que dá muito dano. Muito bom. Pra atrapalhar os assassinos. A engajar. Tá? E seguindo aqui. Pensando em outra heroína. Que atrapalha muito os assassinos. A engajar. Eu quis colocar. A nossa querida Lady Zen. Chegou. Pra mim. Chegou. Que custou meu coração. Tá? A Lady Zen. Chegou. Que custou meu coração. Tem a possibilidade. De congelar seus adversários. Quando acerta. Três vezes. Os ricos das habilidades. Tem controle. Tem uma ultimate. Em área muito boa. E é fácil. De se jogar. Tá? E simplesmente. É uma nova heroína. Então tem o seu charme. Beleza? Então. A Lady Zen. Que eu quis colocar. Nessa lista. Pra ajudar você. A jogar com os heróis. Aqui. Fortes e fáceis. Do Okapa. Assassinos. Eu vou pensar em assassinos. Não só assassinos. Pro top. Assassinos. Pra jungle. Ok? Então. Começando aqui. É o único que tá ali. Supremo. Tá reinando. Depois dos buffs. Né? Do buff. É dois buffs que ele recebeu. Ele tá reinando ali. Que é o tubarão. Tia Mel Lan. O Lan realmente tá muito forte. Tá tão muito forte. Que ele é metabun. Então vai ser difícil. Que você consiga jogar ele. Em Elos ali. Pegando intermediário. Né? Mestre GM. Em Elos alto também. Ali mítico pra cima. Imagina que ele tá sendo banido. Em Elos baixo também. Se passar. Você faz o estrago. Então. O Lan. Hoje é a escolha número um. Pra você ter na sua pool. Porque se passar. Você tem que picar. Principalmente se você for main jungle. Tá? Mas se não passar. Você tem outras boas escolhas. Como o príncipe de Lan Link. Hoje o Lan Link. Tá fazendo um estrago muito bom. Tá? Eu pessoalmente. Tô virando fã de Lan Link. Eu sei que. Ah. Vai ter uma discussão aí. Porque você é muito subjetivo. Mas o Lan Link. É um Herói que fica invisível. Né? Tem um dano. Você pegando ali. Pras costinhas. Consegue dar um danozinho interessante. Eu gosto muito do Lan Link. Pra fechar. O Herói que eu sou fã. Sempre vou ser fã. O Herói que vai receber skin nova. O Herói que eu gosto muito. Que é o nosso querido. Miyamoto. Musaje. Tá? Ele consegue ali. Inibir as habilidades. Com a sua segunda habilidade. Com a sua primeira habilidade. Né? Quando ele taca ali. O corte brilhante. Ele tem um motivante. Que consegue dar um controle muito bom. E deixar. Aquelas heróis por altos. Né? Fora que a passiva dele é muito boa. Eu acho o Herói bem completo. Só que. Eu não entendi. Ele era muito popular. Deixou de ser popular. E hoje. Tem muitas discussões. Tantas que eu vou ver. Um tanto de cara. Reclama. Olha. Minha moto não é bom. Aqui nos comentários. Eu tenho certeza disso. Que vai ter. Seguindo aqui. Pra fechar nossa lista. Aqui. Bem rápido. Não tentei fazer o mais rápido possível. Vou começar aqui. Com a top lane. Tá? Com a última lane. Que a gente vai falar aqui hoje. E não poderia deixar de falar. Como é o Lan. Na jungle. É o Lubu. Aqui. Na top lane. O Herói que dá pra você fazer full tank ali. Só você acertar. O facão. E acertar o ultimate. Você vai conseguir estourar. Todo mundo. Por mais que ele não é um herói tão assim. Engajador. Como que eu posso falar. Ele não é um assassinão. Que vai pra cima. Que vai ter um dash ali. Que vai ter um engage muito. Mas ali. Com a briga em equipe. Na hora que tiver o 5v5 frenético. Você ter um bom do Lubu na sua mão. Faz a diferença. E por isso que ele hoje. É um herói muito forte. Outro herói ali. Pensando que é mais pra. Diz que eu falei. Vai engajar. Vai conseguir ir atrás e tal. Se pegar aqui. Fazer aquela play bonita. É a Mulan. Você masterizar. Que ainda é mais difícil de jogar. Mas se você conseguir masterizar com ela. Você vai conseguir ser o main Mulan. Muito boa. Muito bom. Porque pensar o Mulan. É um herói banida. Não é muito picada. É uma herói arena. Que tem controle. Que tem dano. Tem dois kits. De habilidades. Eu acho isso muito interessante. Então eu gosto muito da Mulan. E na rota. Ela não passa mal pra ninguém. Tá? É. Pra quase ninguém. Porque a gente tem um herói. Que é o imoral. Tá? Junto com o Lubu ali. Eu penso que ele é imoral. É o Wata. Eu sei que os main atas. Ele já tá ficando. Vai. Inútil. Cadê o Wata? O Wata tá aqui. Pra mim o Wata ainda continua muito forte. Sei que o corta-cura atrapalha muito ele. Mas. O shield dele ainda continua muito forte. Por isso que eu não posso. E deixar de colocar o Wata aqui. Nessa tier list do meta. Atualizado. Tá bom? Mas. É só o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou. Não se esqueça. Se você não deixa eu se inscrever no canal. Caso não for inscrito. Eu sei que vai ter várias cordas aqui. Então comente. Só a lista aqui. Dos 5 horas horas que você acha. Se pá. Abrir o vídeo aqui no canal. Tá? Muito obrigado. Você me esqueceu aqui. Valeu. Falou. E eu fui. Tchau.